Olá, eu vou gravar agora esse vídeo para te contar sobre o programa Educa RPPS, promovido pela ANEP, pela SZ Educacional e pela Rede Previdência, e vou dar um enfoque de explicar o que é que você vai aprender, como vai ser útil, em que medida o curso será útil para você. Abaixo você vai ter mais informações, nas descrições desse vídeo, você vai ter mais informações de como participar. E o que eu queria te explicar por enquanto é o seguinte, os gestores dos regimes próprios, e eu estou falando aqui no gestor no sentido mais amplo, englobando o presidente do Instituto, o conselheiro, os funcionários, os diretores que compõem, as pessoas que têm alguma função de gestão, mesmo estando fora do regime próprio, eu diria até os controladores, os secretários, estrategistas, digamos assim, e até o controle, até os auditores. O que é que eu preciso aprender neste momento? Bom, existem já coisas que têm que ser feitas, mas é um perigo você se deixar levar pelo senso comum e achar que se guiando só pelos enquadramentos à legislação, você terá feito um grande trabalho. A primeira coisa que você precisa saber é compreender o seu regime próprio. E compreender o seu regime próprio não passa por caminhar, olhar e tentar intuir como as coisas funcionam. Claro que isso é importante, isso abre muito a visão. Mas existem estatísticas, existem informações essenciais que estão na avaliação atuarial. Depois disso, você precisa compreender qual é a estratégia do seu regime próprio. E isso também você pode identificar no regime, na avaliação atuarial e na legislação do regime próprio. Você precisa entender qual é a política de investimentos dos seus ativos previdenciários. E aí será necessário o conhecimento próprio. A gestão do passivo, a mesma coisa. A contabilidade, previdenciária. Só que isso tudo tem que estar integrado. Você tem que ser capaz de lidar com todas essas informações, tratá-las e ser capaz de montar seus objetivos. Definir os seus objetivos, porque a partir dessas informações gerais, com a compreensão que você terá do seu regime próprio, você terá condições de desenvolver uma boa gestão. Então, com isso tudo, será objeto de debate e de reflexão e de aprofundamento e estudo no nosso curso, com o detalhe de que as boas práticas, os bons exemplos também serão valorizados. Então, certamente, estas entidades e mais as associações que fazem parte desse projeto, estão sendo, e mais os professores, estão sendo muito ousados em desenvolvê-los. O nosso projeto é muito grande e eu te convido a fazer parte do corpo de alunos do Educa RPPS. A gente vai dando mais informações, tá? Fica atento na Rede Previdência, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, que mais informações virão o tempo todo. Um forte abraço!